Estava no mútuo. Boa tarde. Nós vamos agora explicar em mais detalhe toda a dinâmica dos calendários publicados hoje em diário oficial pelo Ministério da Cidadania. Então, é uma dinâmica de calendários onde existe a preocupação do governo federal em coordenar, em equilibrar a questão da saúde, ou seja, da pandemia, e a questão do recebimento. Por causa disso, a questão digital é muito importante. Por outro lado, houve uma antecipação, na grande maioria dos casos, do recebimento, da possibilidade do recebimento em dinheiro em ATMs, em lotéricas, em agências da Caixa Econômica Federal. Então, nós vamos explicar em detalhe. São uma série de calendários, porque nós temos uma série de lotes, alguns que já estão próximos de receber tanto a quarta quanto a quinta, e outros que acabaram de receber ainda a primeira parcela. Então, por favor, pode passar a apresentação. Na página 2, nós temos mais de 65 milhões de pessoas beneficiadas. Esse número ainda vai aumentar um pouco, mas no máximo em um milhão de pessoas. Então, teremos ao redor de 65 a 66 milhões de beneficiados. E já foram pagos, até hoje, mais de 121 bilhões de reais. Naquele que é o maior programa de inclusão social, financeira, digital do Brasil. Pode passar, por favor? No slide 3, nós temos esse sumário. São 19,2 milhões de pessoas no Bolsa Família. E estas pessoas começarão a receber a quarta parcela, podendo sacar em dinheiro já nesta segunda-feira que vem. Do Cade Único, ou seja, daqueles que são beneficiários que estavam em algum tipo de programa social. São mais de 10,5 milhões de pessoas. E aqueles que eram os invisíveis, como o ministro Paulo Guedes falava, são 35,5 milhões de pessoas. Ou seja, foram encontrados, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, mais de 35 milhões de brasileiros, que nunca estiveram em nenhum tipo de programa de assistência, de nenhum tipo de governo, seja federal, seja estadual. No total de 65,2 milhões de brasileiros, de CPFs únicos. Pode passar, por favor? Na página 4, 106,3 milhões de pessoas baixaram o auxílio emergencial. Aqui, CPFs únicos. E 170 milhões do Caixa Tem. Às vezes, nós tivemos uma pessoa baixando uma segunda vez, ou uma terceira vez. Mais de um bilhão e meio de visitas ao site. E quase 370 milhões de ligações para a Central 111. Pode passar, por favor? Aqui é muito importante, no slide 5. É exatamente o uso da poupança digital, do aplicativo, do Caixa Tem. Mais de 112 milhões de transações. Esse é um número exponencial, é um número efetivamente muito relevante. Mais de 17 milhões de transferências para contas da Caixa. Mais de 11 milhões de transferências em TED. O maior número, que é aquilo que a gente falou, e foi um dos maiores responsáveis pela redução nas filas, são os mais de 37 milhões de cartões de débito, ou seja, de operações de compra na internet, via cartão de débito. Quase 10 milhões de pagamentos em concessionárias, a conta de água, luz, gás, telefone. 17,8 milhões de pagamentos de boletos e 19 milhões de saques. Saques nos ATMs, nas lotéricas ou nas agências. Pode passar, por favor? Então, vamos começar aqui, nas parcelas 4 e 5. Pode passar, por favor? Pode passar? Do Bolsa Família. Começamos nesta segunda-feira, dia 20 de julho, sempre 1,9 milhão de brasileiros recebendo nos 10 últimos dias úteis do mês. Então, em julho, será de segunda a sexta e segunda a sexta. Duas semanas completas, começando do mês 1 e indo até o mês 0, na outra sexta, dia 31 de julho. Sempre 1,9 milhão de pessoas recebendo saque em dinheiro. Então, para o Bolsa Família, como já havíamos falado, nada muda. É o valor que já existia para as outras parcelas. Então, para 19 milhões de brasileiros, 19,2 milhões de brasileiros, a parcela 4 começa a ser paga nesta segunda-feira, dia 20 de julho. Pode passar, por favor? E a parcela 5, em agosto, e aí em agosto são os 10 últimos dias úteis, começa no dia 18 de agosto, uma terça-feira, indo até o dia 30 de agosto, uma segunda-feira. Então, são as outras duas semanas, mas são semanas quebradas, começando em uma terça e terminando numa segunda, dia 31. Então, tanto a parcela 4, quanto a parcela 5 do Bolsa Família, sempre nos 10 últimos dias úteis do mês, nada mudou e saque em dinheiro. Pode passar, por favor? Pode passar? Agora, o calendário para aqueles fora do Bolsa Família, ou seja, do Cadastro Único e do aplicativo do site, que são os que recebem inicialmente o pagamento nas contas digitais. E aqui, nós vamos explicar, para simplificar, dado que existe uma série de pessoas que receberam datas diferentes. E indo às agências, nós percebemos que existe ainda uma confusão. Então, nós chamaremos de ciclos de recebimento. Por que isso? Como vocês vão ver, vamos separar pelo mês de nascimento e mostrar de uma maneira mais simples quanto que haverá o pagamento. e entendemos que, apesar de ser um calendário complexo, vai ser mais fácil de ser entendido. Pode passar, por favor? Então, exatamente, a gente vai demonstrar sempre pelo mês de nascimento. Pode passar? O ciclo 1 é o seguinte. Volta 1, por favor. Isso. O que é o ciclo 1? Todos aqueles que já foram aprovados e que já receberam pelo menos uma parcela. Ou seja, todo mundo que já foi aprovado. Pode passar, por favor? Então, no slide 14, o recebimento em poupança digital da parcela. E aí, por que a gente não fala parcela 4? Porque algumas pessoas receberão a parcela 4, outros a terceira parcela, outros a segunda parcela. Então, para simplificar, todo mundo que nasceu em janeiro, todos, independente de que parcela irão receber, terão na sua conta digital, na quarta-feira que vem, dia 22 de julho, para os nascidos em janeiro, o recebimento da próxima parcela. De novo, da quarta parcela para 31 milhões de brasileiros, que foram aqueles que já receberam as três anteriores, mais 8 milhões do segundo grupo. E aí, de novo, simplificando. Todo mundo que nasceu em janeiro, fora aqueles do Bolsa Família, receberão mais um pagamento do auxílio emergencial nesta quarta-feira que vem. E aí, iremos, neste pagamento, nesta dinâmica de pagamento, até agosto. Então, teremos exatamente esse pagamento escalonado. De novo, estaremos pagando aqui 46 milhões de pessoas. E por que 46 milhões de pessoas? Porque pagamos 19 milhões de pessoas pelo Bolsa Família, que não recebem via a poupança social, e os outros 46, para somar 65 milhões de pessoas, via a poupança digital. Pode passar, por favor? No slide 15, é o saque em dinheiro. Aqui, é importante que houve uma mudança em relação ao calendário anterior. Pequena. Normalmente, uma antecipação. Nós estamos pagando em saque em dinheiro antes, na grande maioria, dos meses. Antecipando em dois dias, uma semana. E mais do que isso, esse saque em dinheiro será para todas as pessoas que nasceram em janeiro, todas que nasceram em fevereiro, e assim por diante. Ao invés de pagar apenas para alguns. O que aconteceu? O lote, lote 3, né Paulo? De 5 milhões de pessoas, não estava no calendário anterior. Então, o que nós fizemos? Para unificar que todas as pessoas recebessem, de uma maneira mais simples, sabendo o mês de nascimento, o que nós fizemos foi essa unificação. Então, não abriremos amanhã, sábado, dia 18, e as pessoas nascidas em janeiro receberão, no sábado que vem, dia 25 de julho, os nascidos em fevereiro e março, no dia 1º de agosto, 7,4 milhões de pessoas, e assim, sucessivamente, com a vantagem de que as pessoas estarão podendo sacar, e isso é muito importante, duas parcelas de uma vez. O que a gente está querendo falar com isso? Como nós vamos depositar para os nascidos em janeiro, na quarta-feira, dia 22 de julho, três dias depois, no dia 25, aqueles nascidos em janeiro poderão sacar a parcela subsequente. Um exemplo, porque isso é importante. Se alguém ainda não sacou o primeiro lote, a primeira parcela, a terceira parcela, porque, por um acaso, não utilizou o caixa-tempo, esta pessoa poderá sacar tanto a terceira parcela quanto a quarta parcela. Então, teremos casos de pessoas que não sacaram ainda a terceira parcela e sacaram duas parcelas de uma vez. Isso acontecerá para quem não consumiu no caixa-tempo, seja pagando boletos, seja realizando compras na internet, seja realizando compras em estabelecimentos comerciais, seja pagando contas de água, luz e gás. Então, o que nós fizemos agora é o seguinte, nós fizemos esse calendário que antecipa em 10 dos 12 meses e permite que todas as pessoas consigam sacar em dinheiro muito mais rápido para quem vamos depositar a partir da semana que vem. Então, de fato, isso acelera o saque em dinheiro da quarta parcela para quem já recebeu três, da terceira para quem já recebeu duas e da segunda para quem já recebeu uma. Pode passar, por favor? No slide 16, aí é o segundo ciclo. O que é o segundo ciclo? Basicamente, para todo mundo, aqueles que receberam lá atrás em abril, é a parcela cinco. Aqueles que receberam em maio, é a parcela quatro. E aqueles que acabaram de receber há pouco tempo, será a parcela três. Então, de novo, todos vão receber. Porque, para aqueles que receberam em primeiro lugar, é a quinta parcela. Então, esse é o segundo grande ciclo. E, de novo, a grande vantagem aqui é que nós fazemos por mês de nascimento. Porque, assim, ninguém tem dúvida de quando que vai receber o depósito na sua conta corrente e quando que poderá realizar o saque na agência ou no Lotec. Pode passar, por favor? Então, no slide 17, a mesma coisa. Aqui é o cronograma, o calendário do pagamento na poupança digital, ou seja, o pagamento, que vai do final de agosto até o final de setembro. Igual, nascidos em janeiro, 3,8 milhões de pessoas no dia 28 de agosto, uma sexta-feira. E, assim, sucessivamente, em intervalos de dois ou três dias, até chegar no dia 30 de setembro para os nascidos em dezembro, ao redor quase de 4 milhões de pessoas por dia. Pode passar, por favor? E aqui o saque em dinheiro, também a mesma coisa. Normalmente, duas, três semanas depois. Então, existe aqui para todas as pessoas um intervalo de duas a três semanas entre o pagamento na conta digital e o saque. Isso também é uma antecipação em relação ao calendário anterior, ou seja, a gente tem um calendário onde nós encurtamos a diferença entre o pagamento na conta digital e a potencial saque nas agências. E isso se dá por toda a questão de aceleração tecnológica e, inclusive, uma questão que entendemos que teremos uma questão também da... Toda organização mais fácil, a gente já terá pago também todo o FGTS, que é importante. lembrando que nós estamos pagando 60 milhões de pessoas no FGTS. Toda segunda-feira, 5 milhões de pessoas estão recebendo. Então, neste momento, nós estamos com um acúmulo de três grandes pagamentos. Do auxílio emergencial, do FGTS e do BEM, onde mais de 120 milhões de brasileiros estão recebendo ao mesmo tempo. Ou seja, 8 entre cada 10 brasileiros. Pode passar, por favor? Aqui é o ciclo 3. O que significa isso? Aqui, o primeiro grande grupo, aquele grupo que recebeu em abril, já não receberá mais nada. Já receberam as cinco parcelas. Então, aqui, quem estará recebendo são todas as pessoas que começaram a receber o auxílio a partir de maio. Quem recebeu até o dia 30 de abril já recebeu as cinco parcelas. Então, esse terceiro ciclo é para os outros, aqueles brasileiros que receberam a partir de maio, que a gente chamava de lote 2, 3 e 4, mas para simplificar, quem não recebeu as cinco parcelas receberá a parcela subsequente nesse ciclo. Pode passar, por favor? Então, o que nós mostramos aqui são os créditos e aqui a gente já vai acelerar, ou seja, como você já teve o grupo maior de 31 milhões de brasileiros que recebeu até abril, nós vamos conseguir pagar dois meses de uma vez e com isso acelera tanto o depósito quanto o saque em espécie. Começamos no dia 9 de outubro o pagamento até o começo de novembro, então é um mês, e também 15, 20 dias depois nós realizamos o potencial saque em dinheiro para aqueles que não tenham consumido antes na conta digital. Pode passar, por favor? O quarto ciclo é exatamente isso, para quem recebeu depois do meio para o final de maio. É simples, quem vai recebendo cinco parcelas obviamente não recebe uma parcela subsequente. Então, nesse quarto ciclo são as pessoas do terceiro e do quarto lote que nós falávamos. Pode passar, por favor? Na verdade, é só do quarto lote. São um milhão de pessoas que é o último grupo, na verdade, é o terceiro e quarto lote, desculpa. Exatamente, o terceiro lote com 5,2 milhões de pessoas e o quarto lote com um milhão. Então, mais ou menos seis milhões de pessoas, exatamente. Pagamos um milhão no queimando em janeiro e fevereiro, no dia 16 de novembro. Então, teremos esse recebimento dessa maneira. Começando no meio de novembro até o final de novembro e no final de novembro até o começo de dezembro. Pode passar, por favor? Em resumo, no slide 23, são quatro grandes ciclos de pagamento, exatamente como nós falamos. Este primeiro grande ciclo que começa na semana que vem, na quarta-feira, todas as pessoas vão receber porque ninguém recebeu mais do que três parcelas. Então, são 46 milhões de pessoas, como nós falamos, porque os 19 milhões do Bolsa Família independem disso, só recebem em dinheiro. Então, o Bolsa Família continua como está, sempre. E esse ciclo inicial, isso é que é muito importante, nós aceleramos o pagamento em dinheiro. Então, vocês vão ver que em três dias, quem nasceu em janeiro já vai poder receber a quarta parcela também. Ou seja, o crédito vai ser na quarta-feira, dia 22 de julho, e no sábado, dia 25 de julho, essas pessoas poderão sacar em espécie. E aí, não só a parcela 4, como aqueles que ainda não sacaram a parcela 3, também poderão sacar as duas parcelas. Por causa disso, é que estas pessoas, nós postergamos em uma semana, para permitir que essas pessoas saquem todo o recurso. Senão, elas teriam muito tempo para poder sacar a quarta parcela. E por isso, de novo, repetimos, nós não vamos abrir as agências amanhã no sábado. O ciclo 2 é exatamente a mesma coisa, porque será a quinta parcela exatamente para aquele grupo inicial, quarta e terceira, dependendo dos outros grupos, e começa no dia 28 de agosto. O terceiro ciclo é exatamente o grupo com exceção daquele de quem recebeu em abril. e o último ciclo são só para as pessoas, aquele 6 milhões de pessoas no final. Isso. 721 mil pessoas recebem a parcela 1 agora. Paulo está falando o seguinte, excelente ponto. Tivemos mais 721 mil novos beneficiários que estarão recebendo agora, a partir da quarta-feira que vem, a primeira parcela. Então, temos um grupo que estará recebendo também a primeira parcela. isso tudo, como são muitas informações, nós temos no site, nós temos essas informações em detalhe, então, sabemos que é um volume muito grande, exatamente, porque são muitas pessoas recebendo tranches diferentes, então, não temos nenhuma dúvida e vamos estar explicando o tempo inteiro para vocês. Pode passar, por favor. o Caixa Tem, ele pode realizar, como nós já falamos, pagamentos de boletos, de concessionárias, conta de água, luz, gás, telefone, compras em mais de um milhão de sites com cartão de débito e o pagamento, como tivemos aqui, um problema de tecnologia. Vamos lá. Acho que a gente tem algumas perguntas da Sara, do Sistema Verdes Mais. Gostaria de saber sobre os dados de pagamento do benefício referentes ao Ceará, quantos receberam, quantas parcelas, quantos ainda estão em análise. Sara, posso te dizer aqui do Ceará? Importante assim, três, um entre cada três pagamentos do auxílio emergencial está no Nordeste, mais até, 37%, ou seja, nós temos um valor mais do que significativo em relação ao número de pessoas que moram no Nordeste e em relação à renda do Nordeste. Quase o triplo. Então, isso significa que existe sim um grande volume direcionado meritocraticamente, ou seja, as pessoas do Nordeste têm uma necessidade muito grande e para o Ceará já foram ao redor de 7 bilhões de reais distribuídos, próximo de 6% de tudo que foi distribuído, sendo que o PIB do Ceará é ao redor de 2% e a população de 4%. Então, nós temos quase ao redor de 3 vezes mais a participação do PIB e 50% a mais do que da população. Algo importante e certamente isso acontece com todos os estados do Norte e todos os estados do Nordeste. A Marta, da G1, gostaria de saber se o pagamento da quarta e quinta parcelas do auxílio será feito em duas parcelas de forma integral. Marta, o que aconteceu? Vocês viram já quão foi detalhado, são muitas pessoas, são 65 milhões de pessoas recebendo e por causa da pandemia, com essa questão toda do pagamento digital e em um outro momento o saque. Então, realizar dois pagamentos no mês seria uma coisa que nós vimos que teria muito mais confusão. Conversei muito com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro, o que nós entendemos com o ministro Onix, a cidadania, o ministro Onix é que definiu o calendário, a cidadania que define em última instância, mas do ponto de vista da Caixa, olha quantos slides nós tivemos para fazer essa apresentação, quase 30. Se a gente realizasse dois pagamentos por mês seriam 60. Então, do ponto de vista operacional, respeitando a questão da pandemia, é muito mais simples, muito mais direto e evita a confusão. Então, houve uma decisão, um consenso dentro do governo de pagar mais duas parcelas, cada uma de 600 reais, exatamente mesmo racional que foi realizado antes. Então, são duas de 600. Elano Beckmann, da rádio Repórter, diz, no Rio Grande do Sul. Sobre o FGTS emergencial, relatos de pessoas da cidade dão conta de que há mais de três semanas não conseguem fazer uma operação... uma pergunta sobre o Caxatém. Nós temos o vice-presidente em outra sala, o Claudio, mas isso é uma questão importante. Nós estamos combatendo fortemente as fraudes, inclusive, tem um grupo grande de vice-presidentes saindo daqui numa reunião longa com a Polícia Federal. Eu não posso falar muito, mas teremos algumas novidades. Então, parte dessa questão dos problemas do Caxatém são que nós identificamos algumas contas utilizadas por hackers que estão fazendo bastante barulho. Eu não vou falar mais. Nós seremos extremamente firmes porque roubar o dinheiro do pobre num momento de pandemia, acho que poucas coisas são mais graves do que isso. Então, a Caixa Econômica Federal, e eu garanto, irá as últimas consequências em relação a isso. Eu só não queria que eu falasse, mas a gente já invadiu alguns grupos de WhatsApp de hackers e a gente já sabe bastante coisa. E vamos passar para a Polícia Federal. Então, sim, nós bloqueamos algumas contas utilizadas por esses bandidos e isso gera algum tipo de problema, sim. Mas, não posso falar muito mais, então, parte da questão do Caxatém vem por uma reação da Caixa Econômica Federal e da sociedade brasileira em relação a alguns bandidos que estão desviando o dinheiro da população mais carente. Que não vão perder, porque nós, certamente, pagaremos qualquer problema. É um percentual muito pequeno, mas dentro do volume que nós estamos pagando não deixa de ser um percentual. Então, parte dessa questão do Caxatém é uma reação forte e decisiva da Caixa Econômica Federal contra qualquer discussão, qualquer possibilidade de desvio desse dinheiro. Por outro lado, houve, na semana passada, essa semana já não teve mais esse problema, mas há dez dias atrás nós tivemos sim um começo, segunda semana do pagamento do FGPS, quando nas segundas-feiras são depositados cinco milhões de pessoas, contas, houve uma intensidade do Caxatém. Então, a demanda maior do Caxatém foi há dez dias atrás e houve também um segundo problema que é algumas contas bloqueadas por suspeita de fraude. Algumas nós já verificamos que houve fraude sim e aquelas que não são fraude são liberadas porque, de novo, muitas contas que foram bloqueadas eram de pessoas corretas, honestas, então sempre que for verificado isso nós voltamos e pagamos certamente. nenhum brasileiro de bem sairá prejudicado. Tem mais alguma pergunta? Antônio Timóteo da UOL. Quem recebe a primeira parcela na próxima quarta recebe a última quando? Vão receber a primeira e a segunda parcela de uma vez? Porque só tem quatro cifras. Não, isso, Antônio. Nós vamos repetir várias vezes porque nós entendemos que é muito complexo todos esses calendários. o que são os ciclos? Nós já tivemos três pagamentos para o grupo inicial. Esses ciclos são o seguinte, são mais quatro grandes pagamentos. Por que quatro grandes pagamentos? Porque tem pessoas que receberam ou estão recebendo a primeira ou estão recebendo a segunda parcela. Então, não são, são cinco parcelas no total, mas nesta quarta-feira que vem, quem recebeu em abril está recebendo a quarta parcela. Então, um mês depois, no segundo ciclo de pagamento, receberá a quinta parcela. Por que quatro ciclos? Porque tem gente que recebeu a primeira parcela agora. Então, quem recebeu agora a primeira parcela, com mais quatro ciclos, somam cinco recebimentos. Então, basicamente é isso. os dois próximos ciclos, aquele que começa no dia 22 de julho e o que começa no final de agosto, são para todos os brasileiros, com exceção dos que recebem no Bolsa Família, porque, de novo, do Bolsa Família nada muda. É o mesmo calendário de sempre. Então, ciclo um, que é este próximo dia 22 de julho, para todos os brasileiros fora do Bolsa Família que recebem o auxílio. Quantos são? 46 milhões de brasileiros. Segundo ciclo, começa o depósito em conta digital no final de agosto. Para quem? Para todos os 46 milhões de brasileiros que, fora do Bolsa Família, que recebem o auxílio emergencial. E aí, neste segundo ciclo, o que nós teremos? Os 31 milhões que receberam até abril, completam a quinta parcela. Então, o segundo ciclo é o final das cinco parcelas dos 31 milhões de brasileiros que receberam até abril. E o terceiro ciclo? O terceiro ciclo são para mais 15 milhões de brasileiros, que são aqueles que receberam mais para o final de maio e que estão recebendo agora, semana que vem, a terceira parcela. Ou seja, eles estão uma parcela atrás. E o quarto ciclo? O quarto ciclo é para aqueles que estão lá, que receberam há pouco tempo e semana que vem vão receber a segunda parcela. Então, para simplificar, nós temos quatro grandes pagamentos. Semana que vem começa o primeiro para todo mundo. Todo mundo. Um mês depois, no final de julho, o segundo grande ciclo para todo mundo. Só que aqueles que receberam até abril, os 31 milhões, vão ter recebido a sua quinta parcela. Então, eles não receberão mais. Aí, o terceiro ciclo, menos um mês depois, para 15 milhões de brasileiros. Quais são? Aqueles que semana que vem estão recebendo a sua terceira parcela. E no final, também, 15 dias depois, no final de novembro, o quarto ciclo, esse quarto grupo de pagamentos, que é para os brasileiros que começaram a receber agora em junho. Então, eles estão recebendo agora só a segunda parcela. Então, no final das contas, esses ciclos são grandes volumes de pagamentos. Por que nós fizemos em si? Reforçando. Para simplificar, para que todo mundo soubesse quando pode receber. Porque qual era, nós, as agências, vimos? Qual era a grande confusão de todo mundo? Ninguém sabia muito bem, era muito difícil quando que ia receber. Agora fica mais fácil. Eu nasci em março, não recebo o auxílio emergencial. Mas se recebesse, independente de qual parcela que eu iria receber, estaria claro o dia que eu iria receber o pagamento na minha conta digital e poderia sacar. Então, aqui, para simplificar, o que nós fizemos? Por mês de nascimento, fica muito claro quando você vai receber alguma parcela. Deixando claro também que, nos próximos dois ciclos, 31 milhões de brasileiros receberão a quarta e a quinta parcela. A partir do terceiro ciclo, esse grupo já não recebe mais. Então, esse é o racional. Eu sei que não é simples, mas se nós não tivéssemos uniformizado por mês de nascimento os pagamentos, agora seria impossível, seria o caos. Nós teríamos a chance de ter o que a gente teve há dois meses atrás, aquelas aglomerações, que ninguém ia saber quando poderia receber. Então, simplificamos pela data, pelo mês de nascimento. Obrigado. Tassio, do Netrópolis. Quantas pessoas recebiam o auxílio emergencial e deixaram de receber? Paulo, você tem essa resposta? Tassio, a gente envia para você, essa é uma informação do Ministério da Cidadania, porque nós recebemos a cada ciclo de pagamento a base de dados deles, mas a gente repassa para você sim. O dinheiro do auxílio será agora transferido automaticamente da conta poupança digital ou outras contas? Não, Tassio. Nós mantemos, isso é uma questão crucial por causa da pandemia. lembrando do que aconteceu há dois meses atrás, quando havia essa permissão de transferência e houve um caos, porque, de novo, as pessoas basicamente iam imediatamente sacar. Então, agora, esta organização do pagamento, realizando o primeiro depósito na conta digital e tendo um tempo para que as pessoas consigam utilizar sem precisarem as agências, é o segredo de nós não termos as aglomerações. Hoje, ao redor de 50% das pessoas não vão mais às agências. Este é o número de pessoas que utiliza o recurso no Caixa Tem, no Banco Digital, comprando nos sites, pagando boletos, pagando contas. Isso é muito importante, porque se nós não tivéssemos isso, teríamos 65 milhões de pessoas indo às agências todos os meses, mais 20 milhões que recebem o FGTS, porque são por mês 20 milhões recebem, e mais 5 milhões do bem. Teríamos 90 milhões de brasileiros todos os meses, pelos próximos três meses, indo às agências da Caixa. Isso é impossível, é impossível, mesmo sem pandemia. Com pandemia, então, é impossível. Então, o uso do Caixa Tem é fundamental para reduzir as aglomerações e acelerar o consumo desse recurso. A Marina, do Correio Brasiliense, quem são os 721 mil que vão receber a primeira parcela nessa semana? Marina, muito obrigado pela pergunta. São os cadastros do dia 17 de junho a 2 de julho, realizados no app do auxílio emergencial, verificados pela Dataprev, validados pelo Ministério da Cidadania. Então, são exatamente aqueles cadastrados entre o dia 17 de junho e 2 de julho e validados pela Dataprev. E, de novo, estimamos mais 500 mil a 1 milhão que podem receber. Então, esse é o último grupo que será incluído nesse mesmo calendário. Nós não iremos criar um outro calendário. Ou seja, se tivermos entre 500 mil e 1 milhão de pessoas a mais, elas serão adicionadas nesse calendário. o que a gente quer, muito obrigado, mas o que a gente quer reforçar aqui é o seguinte, nós estamos à disposição, temos canal na internet do auxílio.caixa.gov.br, temos o 111 de telefone, temos as agências, temos os canais de informação naturais da Caixa Econômica Federal, iremos estar conversando muito com a imprensa, regionalmente também, realizando uma série de peças publicitárias, porque este é um momento fundamental para o país. Nós entendemos a relevância do pagamento e temos, muito claro, esse equilíbrio entre a pandemia, que é gravíssimo, e acelerar o pagamento do benefício. Então, muito obrigado, nós estamos à disposição, um grande abraço. Obrigado.